Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193.